Olá, muito boa noite para você que está nos assistindo nesta quarta-feira, 1º de agosto. Eu sou a Arianna Fonseca e está começando mais uma edição do FURB Notícias. Os novos diretores das unidades de ensino da Universidade Regional de Blumenau tomaram posse hoje pela manhã. Veja os detalhes na reportagem de Jorge Guedin. Os oito diretores das unidades de ensino da FURB tomaram posse nesta quarta-feira no Auditório da Biblioteca no Campus 1 da Universidade. São eles, na Eteve, Manuel José Fonseca Rocha, Roberto Reinsley, no Centro de Ciências Exatas e Naturais, Cleide Gesseli, do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação, Carlos Roberto de Oliveira Nunes, do Centro de Ciências da Saúde, Walter Augusto Krauss, do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, Fábio Luiz Pérez, do Centro de Ciências Tecnológicas, Feliciano Alcides Dias, do Centro de Ciências Jurídicas, e Rosenei Cabral, do Centro de Ciências da Educação, Artes e Letras, que falou em nome de todos os empossados. É um momento bastante significativo, considerando a trajetória de todos os diretores nesta universidade. e é um momento em que nós precisamos nos unir, estarmos comprometidos com as questões da universidade. Sabemos que os desafios são muitos, mas tenho certeza que num trabalho parceiro e cooperativo, nós conseguiríamos fazer um bom trabalho. Para a reitoria, os novos diretores assumem desafios importantes pela frente, entre eles, a manutenção do aluno durante a graduação. Essa arte, essa combinação de como manter a qualidade e nos seus diversos fatores, tentando atrair mais alunos e mantê-los na universidade, na minha opinião, é o grande desafio nos próximos quatro anos desses novos diretores que assumem as unidades universitárias e a ITF. E quem sai deixa um importante legado. Eles ajudaram com os seus trabalhos na fortificação da universidade. foi mantido com os seus trabalhos uma pesquisa bastante relevante, um ensino de qualidade, uma extensão. Nós avançamos no número de cursos, novos cursos, avançamos em novos projetos e linhas de pesquisa, novos programas de mestrado, de doutorado, a solidificação da extensão da FURB, a internacionalização, a inovação. Todos, cada um, com as suas áreas específicas, tiveram esse trabalho de levar a universidade, fortificando e deixando cada vez mais importante o cenário local em Santa Catarina. As eleições ocorreram em abril e os diretores têm mandato de quatro anos e eles já têm compromissos agendados. Nos próximos dias, eles impostam coordenadores de cada curso, que também têm mandato de quatro anos. A posse deles começa aqui, mas hoje eles também vão dar posse para os coordenadores e chefes de departamento já eleitos, principalmente os coordenadores. E esse é o trabalho principal que a Proreitoria exerce junto com a gestão, o trabalho com os coordenadores. Então há uma expectativa muito grande desse novo ciclo, com a colaboração, energia nova, energia positiva. Muitos são experientes, outros vão começar essa caminhada para acolher esses novos gestores. A Proem, junto com a DGDP, desenhou um ciclo de formação de novos gestores, onde aqueles que já atuavam foram convidados, os novos gestores foram convocados, e onde a gente passou, em cinco encontros de formação, uma dimensão geral da instituição. Então começa aí um ciclo novo, de muita energia para a instituição, que seja um sucesso para todos. O segundo período de matrícula para alunos veteranos da FURB vai até o dia 20 de agosto. Então acesse o site furb.br barra veteranos, leia o edital e saiba como garantir sua vaga na universidade para o segundo semestre. E o programa Idiomas Sem Fronteiras está com inscrições abertas para alunos e servidores da FURB que queiram praticar o inglês aos sábados pela manhã e de graça. São dois cursos, um sobre compreensão oral e outro sobre produção escrita. As inscrições foram prorrogadas e estão abertas até o dia 6 de agosto ao meio-dia pelo site isfaluno.mec.gov.br. As aulas iniciam no dia 11 de agosto e seguem até o dia 6 de outubro, sempre aos sábados. Você quer praticar algum exercício físico diferente? Conheça agora a aula de STEP em mais uma Dica de Saúde aqui no FURB Notícias. Olá pessoal, estou aqui para apresentar para vocês mais uma Dica de Saúde. Lembrando da importância da atividade física de forma regular, independente da escolha que você faça, eu estou aqui para apresentar para vocês hoje a modalidade de STEP Train. Essa modalidade é uma aula coletiva, que ela é realizada normalmente em academias, com o auxílio da música. Por isso, dessa forma, é uma atividade bem dinâmica e descontraída. Ela é uma atividade que, realizada em grupo, a gente faz a utilização do STEP, desse degrau, como auxílio nas coreografias. Essa atividade é bem interessante para aqueles que têm como objetivo como melhorar o condicionamento físico, lembrando que ele faz um trabalho cardiovascular bem legal e a gente pode reforçar essa musculatura. e também ela faz o fortalecimento de membros inferiores, para a parte muscular. É interessante também para aquelas pessoas que têm como foco a perda de peso e gostariam de queimar algumas calorias a mais. Eis, então, a modalidade do STEP, para vocês apreciarem um pouquinho. Legal, só lembrando, então, da importância de se realizar a atividade física, com o profissional acompanhando, para que a gente execute ela de forma segura e não cause nenhuma lesão, nenhum problema maior com a execução. E essa foi a nossa dica de saúde para o FURB TV. A gente volta com mais uma edição do FURB Notícias amanhã às 9 horas da noite. Lembrando que se você quiser rever alguma reportagem que a gente já mostrou por aqui, é só acessar nossas redes sociais. Uma boa noite para você! Música 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 Música